E aí pessoal, aqui é o Léo e hoje eu vim trazer pra vocês um app que deixa o seu Android com visual do iPhone, do iOS. Enfim, o legal é que o app faz tudo, você não precisa fazer nada, não precisa ficar baixando nada além dele. E o link para o download dele está na descrição. Então esse aqui é o Clean UI, vou clicar aqui em instalar, a instalação é rápida, é 5 MB apenas, o app tem uma boa nota aqui na Play Store 4.3 e me parece ser um app bastante seguro, conforme os comentários que o pessoal deixou aqui na Play Store. Então vou clicar em abrir e mostrar pra vocês como ele funciona. Realmente bem parecido com o iOS, aqui você tem todos os apps instalados no seu smartphone, então tá aqui todos os apps. O efeito de transição é parecido com o efeito do iOS. Aqui embaixo você tem os principais atalhos, como o de telefone, contatos, o navegador, as mensagens. Aqui em cima a barra é parecida também com o do iPhone. Em cima ali tem informações sobre o cartão, é sim. O horário, do lado tem o ícone da bateria. E o legal é que ele faz aquele mesmo efeito quando você segura um ícone apertado, tá vendo? Ele fica tremendo os ícones, você pode realinhar ou agrupar ícones do jeito que você quiser. Então é isso, o app funciona muito bem. Gostei bastante, é leve, não é aquele app que fica enchendo de propaganda, aliás nem mostra propaganda. Com certeza vale a pena testar caso você queira um app desse tipo. Aí se você gostar, você continua usando. Ok, então como eu falei no começo do vídeo, o link para o download dele está na descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.